Rapaziada, mano, hoje a gente, mano, vai conhecer a nossa casa nova, isso mesmo. Mano, eu tô muito empolgado, muito de verdade, porque vai ser uma outra casa, tá ligado? A mesma casa que a gente tem lá em Londrina vai ser aqui na casa do lago. Velho, o Renato me mostrou a casa e agora eu vou mostrar essa casa pra vocês. Vocês não imaginam o quanto de linda ela é. E lembrando, eu pretendo comprar um jet ski junto com o Renan e aqui tem um lago pra andar jet ski, tá ligado? É por isso que a gente vai fazer o esforço pra isso acontecer. Só que hoje, como eu falei, é o vídeo da casa nova, eu espero muito que vocês gostem. Todo mundo tá gravando, eu, o Renato, o Miguel, o Renan, o Boquinha, o Gui, o Thiago, tá ligado? Todo mundo tá gravando essa casa, vai no canal de todo mundo, assiste, porque mano, tá incrível. Rapaziada, chegamos, Renan. Tá feliz? Agora, tipo, tô feliz e tô ansioso. Tipo, pensando em você, na sua família, em mim, na nossa família. É, realização, né? Um sonho. Tipo, todo mundo, mano, os moleques. Na verdade, isso aqui eu nem sonhei, vou falar a minha verdade. Sério? Tipo, lógico, todo mundo quer um lugar desse, quer morar, passar um final de semana e tudo mais, mas nunca imaginei, tipo, nós ter uma casa nossa. É, mano, eu também. Tipo, eu conheço os amigos, sabe? Tipo isso, né? Uma coisa que eu nem almejava, nem pensava. Isso é igual eu, mano. Não me almejamento. Mano, falou bonito. É isso que nós tá sentindo, né? É mesmo. É, bagulho louco. É, rapaziada, isso mesmo que o Renan falou, mano, é uma casa abençoada que eu quero trazer a minha família aqui, velho. Miguel, tá feliz? Pra caraca, velho. Mano, vai ser a primeira vez que o Miguel vai estar morando com a gente. Vai ser a primeira vez que eu vou morar com vocês num barraco louco desse. Mano, parabéns, seja bem-vindo. É nóis, mano. E, velho, é agora que eu vou mostrar a casa pra vocês. Mano, eu vou passar, tipo, eu vou colocar meu Camaro na garagem, mano. Imagina, que bagulho louco. Meu Camaro na nossa nova casa, tá ligado? Mano, na moral, eu não sei nem por onde começa a subir esse condomínio. Só sei que tem casa muito linda, muito linda mesmo. Olha isso aqui, velho. Que visão mais bonita. De verdade, velho. E a gente tem uma casa aqui. E agora vocês vão ver qual que é a nossa casa, velho. Tenta adivinhar. Tenta adivinhar. Mas não vale olhar no vídeo dos outros meninos e acertar, tá ligado? É fácil. Mano, olha como é lindo aqui, velho. Muito lindo, de verdade. Olha, a nossa casa é virando aqui, ó. Mano. Que louca. Que louca, velho. Olha os moleques, tudo ali na frente, conversando, trocando ideia. E essa aqui, rapaziada, é a nossa nova casa, velho. Eu não mostrei. Nossa, que linda, mano. Estacionei o carro aqui. Mano, vou mostrar a casa pra vocês. Bem-vindo a casa nova, irmão. Mano, obrigado, velho. Por tudo e sempre. Só espera todo mundo aguardar. Tá todo mundo esperando pra entrar junto. Sim, velho. Já, já. Vou te mostrar. Essa é a frente já, ó, Léo. Essa aqui é a frente da nossa nova casa, rapaziada. Mano, Camaro já na garagem. Meu Deus do céu, mano. Que casa linda, Renato. Não, aqui é só a frente. É só a frente. Eu falei que, mano, eu quero comprar um jet ski. Tem um lago. Mano, tem um campo de futebol ali. Do lado aqui, mano. Dá o quê? 20 passos, mano. Velho, que louco. A gente vai morar aqui. Eu aceitei na casa. Metade aqui e metade em Londrina, mano. Isso aí. Duas casas. 10, 15 dias aqui e 10, 15 dias em Londrina. E futuramente uma terceira casa ainda, que é ó. Meu Deus. Rapaziada, eu tô vivendo um sonho, mano. Eu tô vivendo um sonho. Junto com meus amigos, tá ligado? Daqui a gente vai entrar. Tá já? Daqui a pouco. Mano, eu tô muito ansioso. Eu acho que vocês também estão. Então, só vou esperar todo mundo chegar aqui. Que todo mundo vai entrar junto e vai conhecer essa nova casa, velho. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixem muito seu like já. Porque, mano, coisas novas estão por vir. Demorou? Mano, eu tô muito empolgado. Muito feliz, mano. Bom, rapaziada. Esse aqui é a frente da casa, mano. Pode ver. Aqui é os carros. E, meu amigo, eu vou entrar na casa. Eu entrei agora há pouco pra ver o vídeo do Renato, tá ligado? A gente tava gravando o vídeo dele. Só que ele só gravou o videoclipe. Agora, parceiro, é minha vez de mostrar pra vocês, mano. Olha essa sala. Mano, que linda, velho. Mano, os moleques tá tudo ali. Mano, olha essa mesa. Olha o lustre, mano. Olha eu ali. Mano, eu tô vendo a casa. Mano, junto com vocês, tá ligado? Mano, o que eu tô vendo, vocês estão vendo. Olha o tamanho dessa cozinha. Velho, na moral, vem até com o óculos do Thiago Reis aqui. Tira o meu óculos aí. Rapaziada, olha só essa piscina, mano. Olha só essa casa. O que é que você gostava? Thiago. Já viu o campo, mano. Caramba, velho. Eu vou mostrar o campo ainda. Vai, vai, mano. Eu só passei na frente. Mano, vai. Entra lá dentro, filma, conversa com seus inscritos. Fala, mostra pra ele o que você comprou. O que é seu, mano. O que é deles também. O quê? É a casa, caralho. Ah. Eu falei. Tá tão perdido. Filma aqui devagar. Mano, eu tô perdido, mano. É muita coisa. Olha o tamanho daquela TV. Já veio, rapaziada, a casa já veio todinha imobiliada. É a casa dos sonhos, mano. Mano, surpreendi vocês que é casa nova. Surpreendeu, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui mesmo. O campo de futebol tá a 20 metros daqui da casa. Eu quero dar uma olhada lá daqui a pouco, mano. Estacionamento, velho. Se pá, poupar 80 jet skates, barco, lanche. Não, não tem que pagar o jeito, moleque. Eu falei no começo do vídeo. Não acreditei até agora, velho. Eu também não, mano. Tipo, é igual eu falei no meu vídeo. Falei no vídeo de todo mundo. Tipo, era uma coisa que eu nem tava nem imaginando. Sim. Foi inesperado. Isso. Eu tava só ameaçando o pessoal. Aí do lado eu falei. Eu vou atrás da casa nova. Ainda não caiu a ficha. E eu consentei, mano. Mano. Associa dos contratos hoje, mano. Eu vi. Nossa. Olha aí, mano. Moleque do céu. Olha essa casona. Eu vou mostrar pra rapaziada. Já meio que já viu o quarto. Porque já tá dando briga de quarto já, irmão. Não, aquele quarto lá já é meu. E ó, eu e o Renan conversou. Piscina da esquerda? Não, aquele... Olha aqui uma dica. O Master Black Super. Não, eu sinto muito, mano. É, aqui é o que eu tenho. Você quer um outro quarto legal? Qual? Posso mostrar agora pra vocês? Pode. Pode. Quero ver. Porque, mano, eu e o Renan tá pensando em pegar um quarto aí e ele, mano. Que não é Bahia e vai ter time. Que combina com vocês dois. Vem, namorado. Tem gente que vai ficar bravo que quer que... Já tá dando briga de louca. Minha tá bom. O quê? Que não fosse louca. Sai daí, fi. Sai daí. Você é o que é o outro que fez com a piscina, não quer? Ou aquele ou esse outro. Olha esse aqui. Vamos ver. Esse quarto aqui. Deixa eu ver. Entra aí, Léo. Eu nem vim nesse condo ainda. Tá perda, mano. Nossa, que louco esse quarto. Se quiser dormir junto, vocês vão arrarrar o teu aberto este em cima. É, mano. Eu nem tinha entrado aqui ainda, mano. Nossa, se o que tiver aqui em cima aqui escorregar, ele vai cair em cima do outro. Mano, aqui tem que ver. É o banheiro mais grande da casa é esse. Se caso a gente compartilhar um quarto, eu podia dormir em cima de você, né? O maior banheiro da casa. Eu pego o tamanho desse banheiro. Renan, tem dois chuveiros. É, é isso. Brincadeira. Brincadeira. Não tem o limite de quatro antes de fotos. Mano, eu não vou deixar pra nem. Pode deixar um churrasqueiro aqui, ó. Cara, o que é um churrasco no banheiro? É. Só no banco cá que eu não sabe ele. Você não vai aguentar ou não, hein? É, não sei. Mano, eu vou mostrar a casa inteira pra todo mundo. Porque, velho, não sou te muito disso. Não sei. Não, não sei. Mano, eu amei tudo. só que eu não via nem esse quarto. O que que você tá fazendo aí no meu próximo quarto que eu vou mostrar? Sai daí, que eu que vou ficar aí. Eu vou ficar aí em todos os quartos até decidir. Esse que vai ser o meu, esse que vai ser o meu. Mano, vocês tão vendo, rapaziada? A guerra de quartos aqui vai ser insana, mano. Insana porque todo mundo quer todos os quartos e só na batalha de quartos que isso vai ser resolvido. Vou mostrar a casa pra vocês. Olha a cara dos meus amigos. É só sorriso no rosto, ó. Olha ele. Não, é nervoso. Olha aí bonito, vermelho, né? O branco. Sai fora daí, é o branco. Pô, o branco. Agora eu só te encamava. É, eu te encamava, veio comigo, senão eu deixo na rua. Mano, eu vou mostrar lá em cima pra vocês agora. Rapaziada, tem dois andares. Se liga só. Mano, que bonito. Essa mulher. Brincadeira. Mano, na moral, olha aqui. Ó, ó, em 3, 2, 1. Ó, 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 ó isso aqui, mano. Dá pra ver tudo lá pra baixo. Tira a mão da mulher, Renan. É vidro. É vidro, sim. Mano, olha aqui, dá pra ver lá embaixo. É, tem janela de vidro ali, rapaziada. Como entra uma luminosidade muito na casa. Opa, mas é verdade. O quê? Se eu dormir isso aqui... No sofá. Mano, olha esse sofá, é melhor que muita cama. Não tem um monte de lugar ruim aqui. Não tem, mano. Olha aqui, eu quero mostrar pra vocês que aqui dá pra ver lá embaixo, ó. Olha o Miguel começando a gravar ali. E eu quero fazer um vídeo, mano. E aí, Mi? Mano, olha que vista dessa casa, moleque. Na moral, gente, aqui tem como subir, ó. Aqui é de vidro, mas tem como subir. E, velho, eu vou fazer um vídeo pulando daqui de cima na piscina. Velho, eu vou gravar esse vídeo pra vocês, porque eu vou sair correndo daqui. E vou pular naquela piscina lá embaixo. Vocês vão ver. Anota o que eu tô falando, gente. Anota, porque eu vou fazer esse vídeo aqui. Olha que louco, velho. Eu tenho coragem. Você teria coragem, mano, de pular daqui de cima na piscina? Eu quero ver se eu tenho, porque... Mano, o bagulho aqui é alto. E eu vou mostrar mais a casa pra vocês. Mano, deixa eu fechar isso aqui. Mano, tem uma área de churrasqueira ali nervosa. Eu quero mostrar pra vocês também. Bom, rapaziada, aqui na frente do sofá tem um móvel pra colocar TV. Tem som. Mano, tem tudo aqui. Tem um quarto nervoso, cama de casal. Lugar pra colocar TV. Tem armário reembutido. E tem também um banheiro nervoso, velho. Na moral, tudo aqui é bonito, tá ligado? É bonito. Mano, dá até gosto, tá ligado? E esse quarto aqui, ó, tem vista pra piscina, mano. E eu vou batalhar por esse quarto aqui. Bom, e aqui por cima, por final, tem esse mega, master, blega, ultra, super quarto, mano. Esse aqui, comenta de quem vai ser, velho. Se você quiser adivinhar, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, demorou? Eu vou brigar por esse quarto aqui, porque, velho, ele é enorme, é perfeito, é bonito. Velho, olha essa cama. Olha esse papel de parede. Os quadros. Olha eu. Meu Deus. Olha eu. Aqui, toma. Pum. Meu Deus, zé. Que banheirão. Meu Deus do céu. Olha o tamanho da chulapa do... Vixi, Maria. Mano, é... Vixi, meu Deus do céu. Rapaziada, agora é sério, mano. Mostrei um pouquinho da casa pra vocês. Eu sei que todo mundo aqui da casa tá gravando. Pra mostrar cada vez mais a nossa nova casa pra vocês. Assistem, porque cada um mostrou uma parte que... Talvez não tenha mostrado, tá ligado? Seguinte. Queria falar aqui pra vocês hoje que eu tô muito feliz. É... Realização de um sonho, mano. É uma outra casa. Uma casa no lago. Mano, aqui saindo do condomínio, você descendo, tem um lagão que parece um mar, tá ligado? É... Outra vibe, tem areia no chão, mano. Parece praia. Então é como se a gente tivesse uma casa na praia, entendeu? E eu queria muito agradecer a vocês, mano. Meus inscritos que nunca, nunca, nunca mesmo desacreditou da gente. Nunca deixou de acreditar, tá ligado? Sempre tava aqui dando aquela força. Aquele like, aquele comentário sempre positivo. Gente, eu tenho que muito agradecer vocês. E principalmente também os meus amigos e os meus familiares. Tipo, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô. Mano, todo mundo, sabe? Tipo, as minhas tias. Mano, todo mundo nos meus familiares mesmo. Porque, é... Quando a gente tá aqui hoje, velho, é uma conquista, sabe? A gente batalhou tanto pra chegar aonde tá hoje. E só vem acontecendo, tipo, bênçãos na nossa vida. E isso aqui não é, tipo, nenhum luxo, nenhum... Sabe aquele bagulho que a gente esbanja? Não, mano. Isso aqui é apenas felicidade, tá ligado? Muita felicidade que a gente tá sentindo. E eu não sei como agradecer, de verdade. É tanta emoção que eu, às vezes, fico meio que sem jeito de falar pra vocês e expressar isso, tá ligado? Mano, é um bagulho grandioso. É uma casa nova. A gente tem duas agora. Tipo, assim, a gente tá muito feliz porque ninguém faz isso no YouTube. A gente tenta inovar cada vez mais pra vocês. E eu sei que vocês gostam, mano. Tipo... É do meu coração muito grandioso. Mano, velho, eu tô vendo você fazendo seu discurso, mano. Eu também tô... Qual a sensação, tá ligado? Não tem como explicar, mano. Não tem, mano. Mas essa... Mano, fala assim, não parece aquelas casas americanas, sabe? É, velho. Vem aqui... Tipo, e a gente, ô Gui, a gente é aqueles moleques... Gente, aqueles moleques, mano, eu matava aula, eu juro pra você, pra soltar pipa, mano. Vai do isso. Eu matava aula pra soltar pipa, velho. Eu, tipo... Sabe, eu fui uma criança igual vocês que estão me assistindo aí, mano. Eu sou essa criança, tá ligado? Eu sou aquela criança que gosta de jogar bola. Tem um campo aqui. Eu sou aquela criança que gosta de soltar pipa. Eu trouxe pipa aqui. Eu sou aquela criança que gosta de pular na piscina. Eu sou essa criança, mano. Eu sou igual todo mundo. Eu não sou diferente de você que tá me assistindo ou de qualquer outra pessoa aqui dessa casa. Porque, velho, na moral, se você quiser... Mano, você pode ser tudo que você quiser na sua vida. Eu te juro por Deus, porque eu era apenas uma criança que soltava pipa e hoje eu tô aqui na casa dos meus amigos. Gente, quero só agradecer sempre, cada vez mais vocês, cada vez mais meus amigos, cada vez mais minha família. Eu amo todo mundo, do fundo do meu coração. E agora eu vou mostrar o resto da casa, moleque. Eu só me empolguei, mano. Mano, desculpa pelo discurso. Me empolguei, eu acho. Bom, desci aqui embaixo. Velho, tem mesa de sinuca. Olha isso aqui, velho. Que tamanho de mesa, tamanho de chulapa de mesa. Olha, tem taco profissional, mano. Deve ser do Marcelão. Ih, já vou usar, filho. Esses dois. O Thiago vai continuar fazendo sua take e não vai olhar pra mim. Por quê? Porque eu não sei. Todo mundo acha que isso aqui é fácil, Thi. É. E, mano, enquanto eu tô gravando aqui, você tá gravando aí... Como, Miguel, com a câmera na mão? Mano, todo mundo tá... Mano, tá todo mundo gravando. Por quê? Porque eu tô gravando sua versão, tá ligado? Sua versão do seu vídeo, mano. Mano, eu falei que... Bom, eu vi você lá em cima contando, quase chorou, né? É, mano. Nossa, que louco, Thi. É isso aí. Cada um tem uma emoção. Cada um passa um sentimento. Porra, velho. Olha que loucura. Olha que doido da pedra. Foi pra você que nunca veio. É, mano. Eu nunca vim aqui, velho. É, vocês vão sentir a mesma coisa que eu. Tipo, assim, muita... Tipo, a gente é muito pobre, gente. Pra estar aqui, tipo, não dá pra acreditar. Sim, mano. Eu falei, não... Mano, eu acabei de falar. Mano, eu era aquele menino que soltava pipa e jogava bola. Igual vocês aí, mano. Você tá vendo a minha cara? É diferente da sua. Mas tá vendo a cara do Thiago? É diferente da minha. Mas a gente é igual porque a gente saiu do mesmo lugar pra estar aqui junto, tá ligado? É disso que eu tô falando, mano. Massa, né, mano? Mano, é muito louco, velho. É muito, velho. E não foi fácil, não, viu? Não foi. Não foi. Olha... Foi igual... Não, não é? Tadinha, não, que estrala o dedinho lá e... Isso aqui é realização de um sonho magnífico que eu nem sonhava, tá ligado? Tipo, a oportunidade de estar aqui hoje é totalmente, mano. O Renato que falou, ó, será que se a gente fizer isso e dar uma inovada no YouTube, nossos inscritos vão gostar? Ah... A gente fez assim, Renato, será que dá? Mano, eu acho que dá, mano. A gente confiou e deu certo, velho. Não é assim fácil. E outra, é massa que são sete caras pagando. Então, tipo, fica bom pra todo mundo. Isso. As coisas acontecem mais rápido, quando tem mais pessoas pra ajudar, pra se ajudar. Não é verdade, mano? Sozinho você conseguiria fazer isso? Nunca. Ô, agora imagina, ó. A gente tá em sete. Sete, né? A gente vai conseguir pagar aqui. Pagar lá. Pagar lá e conseguir viver. Agora eu vou falar pra você. Se você fosse um milionário, Boquinha, milionário, você... Mano, tivesse aqui e tivesse lá, sozinho. Não ia ter graça, né, mano? Mano, não tem, mano. Mas é a vibe, né? Mano, a gente passa... Nós somos Zones Direction de 2020. Mano, a gente passa um aperto. Eu vou gravar o clima. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente passa um aperto assim, que todo mundo se ajuda e todo mundo se diverte junto, tá ligado? É nervoso, né, Boquinha? Na verdade? Mano, é churrasco, é festa... Tipo assim, ó. É uma família, mano. O Boquinha vai fazer um churrasco. Stop. O que eu vou fazer? Montar um narga, pegar um jack que eu comprei. Tô com certeza. É, mano, vai estar junto, mano. Cada um faz uma coisa. Você já falou, Léo, você já preocupa pensar que você passa mais tempo com a gente do que com a sua família real? E eu passo mais tempo com vocês do que com a minha família, com meus amigos. Não é verdade? Mano, a gente é uma família, né, cara? Passa mais tempo com a gente do que com a sua própria família, querendo ou não, virou uma nova família. É, a gente é tudo irmão. É, a gente é tudo irmão, mano. E, mano, o negócio é curtir a vida. Curtir sempre. Fazer tudo de bom que você pode fazer pra alguém, ajudar uma pessoa, mano. Seu lugar vai estar reservado. Vai em cima. Mano, falou tudo bom. Nossa, moleque do céu. Bom, gente, então essa aqui é a nossa casa nova. Esperem muitos vídeos aqui. A gente vai dormir tudo ali na sala hoje. E, meu parceiro, vou deixar esse final de vídeo com um mega videoclipe pra vocês verem um pouco mais a casa de um jeito muito louco. Demorou então? 3, 2, 1. Seguro o mega videoclipzão. Daqui é a nossa nova casa, irmão. E casa nova. A CIDADE NO BRASIL Sai daqui É rapaziada mano Esse foi o mega videoclipe pra vocês Eu curti demais a nova casa nova Que é a nova casa nova Da casa nova do lago É rapaziada, cansaram hoje? Mano, a gente fez uma viagem Conheceu a casa Mano, nervoso Agora sabe onde que eu tô indo? Ir lá mostrar o campo de futebol Até agora eu não mostrei Ah, só vou dar uma espiadinha Só uma espiada Eu já sei Minha universidade O que? Duas trave e grama Embaixo da grama e bem terra Mano, eu trouxe as minhas bolas Que eu comprei minhas bolas profissional Mano, na moral O que eu trouxe pra você? O que? Pegue a câmera Ave Maria Olha só A tampinha aí Jäger? Jäger Negócio de ficar meio bebinho Não é não? Eu vou É, eu vou fazer uma receita Bom rapaziada Já tamo aqui Na frente do campo O Brunão veio comigo Olha Olha esse campo Olha esse pôr do sol Mano Coisa linda Eu vou ficar aqui mano Aproveitando o meu pôr do sol Tá ligado? Eu não vou jogar bola hoje Eu quero voltar pra casa E desfazer minhas malas E tudo mais Tá ligado? Brunão Que lugar lindo né mano É um paraíso Curtiu mano? O Brunão que é nosso amigo Veio aqui pra casa Pra ajudar a nós Porque Mano É Essa noideira Tá ligado? É loucura A gente chamou porque Vai dar uma força Vai dar uma força Porque mano É tanta gente Que Tanta coisa pra fazer também Né mano Tanta coisa pra fazer mano Tipo o Brunão Mano Tá em todas Fecha com nós sempre E Mano O rolê é da hora Então Por isso que nós chamamos Então só mais uma espiadinha Aqui do campo de futebol E o sol Já está se pondo Mano Tá só uma bolinha ali E bom mano Como eu falei pra vocês É um sonho Tá ligado? É um sonho que eu não esperava Tipo de imediato agora Mano Tô feliz pra caramba E eu quero muito Que vocês vejam Os próximos vídeos Que Mano Eu não sei Realmente o que vai acontecer A gente tá nessa casa nova Trouxe a mudança pra cá E a gente vai passar Mano Mais de uma semana Aqui nessa casa Então mano Só vai vir vídeo pancada Como eu falei pra vocês Quero comprar um jet ski Junto com o Renan Acho que amanhã de manhã A gente já vai atrás Esse jet ski Olhar pra comprar Já Porque vai ser tipo Olhar comprar Tá ligado? Porque velho A gente quer muito 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 Mano Olha o tamanho do lago Que tem ali Eu tenho que mostrar o lago Pra vocês Acho que não consigo mostrar Mas velho Ah o lago ali O lago tá logo ali Mano Olha o lago ali Mano O lago tá bem aqui Na nossa frente Então é isso Eu vou deixando esse vídeo Por aqui rapaziada Espero muito que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Deixe-me o seu like É a nossa nova casa Nova do lago Mano Deixa nos comentários aí O que você achou De nossa nova casa E mano É só Deus abençoar E é só agradecer A família Os amigos E claramente Agradecer sempre a vocês Sempre estão juntos Então é isso Vou deixar o vídeo aqui Valeu Falou Fui Fui